Era uma vez Um jovem chamado Fábio, de 23 anos, que tinha se transformado num grande exemplo de vida. Fábio sofria de uma doença degenerativa. Fábio foi perdendo o movimento do corpo e estava deitado numa cama há mais de 13 anos, completamente paralisado e sempre na mesma posição. Apesar da doença, Fábio mantinha um bom humor. Um humor inabalável. Estava sempre rindo, brincando, contando piadas. Quem o conhecia no início até estranhava. Mas depois ia se acostumando. Aquele rapaz, 23 anos, era muito especial. Esse seu bom humor acabou virando notícia na cidade em que ele morava. E um dia, chegou até mesmo a dar entrevistas para emissoras de rádio e canais de televisão. E numa dessas entrevistas, numa rádio, Fábio contou sua vida, brincou um pouco. E no final, para encerrar, o comunicador pediu que em um minuto Fábio definisse o que era a felicidade. Fábio não se intimidou. Pensou um pouco, sorriu e respondeu. Olha, para mim, que estou há tantos anos deitado de costas nesta cama, sem outro movimento, a não ser o dos lábios, dos olhos. A felicidade seria poder deitar um pouco de bruxos. Ou então de lado. Só isso. De resto, eu sou uma pessoa muito feliz. Fábio e o comunicador da rádio riram um pouco e a entrevista foi encerrada. No dia seguinte, Fábio recebeu a visita de uma senhora em sua casa. A mãe do rapaz até estranhou, afinal, nunca tinha visto aquela mulher. E ela parecia um tanto inquieta. Desejava falar com Fábio com uma certa urgência. A mãe do rapaz, que sempre foi muito atenciosa com as pessoas que iam à sua casa, pediu que a mulher entrasse e a levou até o quarto de Fábio, que imediatamente falou-lhe. Olá, bom dia. A senhora veio me convidar para dar uma voltinha na praia? Desculpe, mas hoje não vai dar. Quem sabe amanhã. Como sempre brincalhão, sempre, sempre brincalhão, Fábio deu um lindo sorriso, mas a mulher parecia estar com algum problema. Ela tentou sorrir, mas a angústia que trazia no coração, no peito, impediu, então, que a mulher sorrisse. E ela, séria, começou a falar. Sabe, eu escutei ontem a sua entrevista na rádio e gostaria de lhe falar uma coisa. Fábio percebeu que aquela mulher estava muito nervosa. Tentando aliviar um pouco as coisas, Fábio voltou a brincar. Ah, já sei! A senhora veio me pedir um autógrafo! Desculpe, mas também não posso, não me mexo, não vou poder lhe ajudar. Sem deixar que Fábio terminasse, a mulher continuou. Não, não, me desculpe, mas não é nada disso. É que você me fez ver a vida de forma diferente. Já há algum tempo que venho enfrentando problemas no meu casamento. Apesar de ter uma família maravilhosa, ser uma pessoa saudável, ter dinheiro para comprar tudo que me dá vontade, nos últimos tempos venho sentindo uma grande tristeza no meu peito. Parece que a vida perdeu o sentido e já pensei até mesmo em pôr um fim nessa vida vazia que leva. Mas ontem, quando escutei você falando no rádio, imaginando sua situação, Deitado aí, nessa cama há 13 anos, sem se mexer e mesmo assim, mantendo o bom humor, rindo, contando piadas, eu fiquei impressionada. Fiquei a noite toda refletindo sobre como uma pessoa assim consegue ser feliz e levar esperança e consola a outras pessoas. Afinal, eu posso dormir na posição que desejar, virar para o lado que quiser, andar, correr, saltar, enfim, fazer tudo o que meu corpo permite. Eu deveria ser feliz, não é mesmo? Mas não sou. Por isso, resolvi vir aqui. Conhecer você. Pedir ajuda. E tentar entender o que está acontecendo comigo. Fábio ficou impressionado com as palavras daquela mulher. E a tristeza que vinha do seu olhar. Os dois começaram a conversar. O tempo ia passando e Fábio contava casos engraçados da sua própria desgraça. Depois, depois, Fábio e a mulher começaram a rir. Já estava anoitecendo, a mulher precisava ir embora. Mas agora, ela se sentia bem melhor. Aquelas horas ali com o Fábio tinham acabado com o seu sofrimento. Parecia que agora, ela seria uma nova mulher. Cheia de esperanças e cheia de vontade de viver tudo intensamente. Chegou a hora. Ela se despediu. Fábio disse, vá com Deus e sempre que quiser conversar um pouco, venha até aqui. E esqueça essa bobagem de morrer. Eu quero viver uns 110 anos. E não esqueça, hein? Vou me cansar de agradecer a Deus por estar vivo. Ah, tem mais uma coisa, hein? Vê se da próxima vez traz uma água de coco aí, porque a gente finge, então, que está na praia. Sabe, a gente falando, falando, falando. A gente finge que está na praia, na beira da praia, conversando, vendo o mar, uma aguinha de coco. Ela sorriu e se foi. Fábio ficou muito feliz e começou a refletir sobre como Deus era justo e misericordioso. Afinal, tinha lhe dado a graça de, mesmo com seu corpo deformado pela doença, confortar e consolar outras pessoas que, por algum motivo, tinham perdido a vontade de viver. Moral da história. Quantas vezes você já olhou para uma pessoa com alguma deficiência e ficou com pena dela? Várias, não é mesmo? Mas será que você se apercebeu da grande lição de vida que aquela pessoa poderia dar? Então pense bem, porque as deformidades do corpo nem sempre representam deformidades na alma. Muito pelo contrário, tem gente por aí com o corpo perfeito, perfeitíssimo e com a alma enferma, muito doente. Preste atenção, saiba enxergar aquilo que seus olhos não podem ver e seja feliz.